O Felipe Neto criticou duramente o Donald Trump por causa desse post que o presidente americano fez alfinetando o Joe Biden. Felipe Neto viu essa postagem e escreveu O Donald Trump fez um post monstruosamente preconceituoso com idosos, colocando o Biden num asilo e fazendo o trocadilho com o residente. Ele é 3 anos mais novo que o Biden, por sinal. Que homem nojento. Enquanto isso... O novo servidor de GTA RP do John Vlogs recebeu vários ataques de DDoS nos últimos dias. Diversos hackers estavam tentando derrubá-lo de qualquer jeito. Mas John ficou muito orgulhoso ao contar que em 48 horas ele só foi derrubado uma vez. E chegou a dizer que já considera seu servidor o melhor do Brasil. Olha só. Ontem a gente tomou DDoS pra caraca e o único momento caiu foi uma vez que a gente achou o erro que tinha. A administração me passou. Falou que esse V tava como? Tomando tiroteio de DDoS pra cá, pra lá. Foi tomando tiro, tiro, tiro. Mas o colete era irresistível. Os caras estavam brincando de tudo qualquer jeito. Mas eles não conseguiram. O servidor segurou. Ele segurou forte. Não caiu, vermelhou nada. Vermelhou só pra alguma gente. Foi uma vez só. Ele não aguenta. Não cai. O servidor tá mais de 24 horas, só cai uma vez. Tá 48 horas, cai uma vez. Ai, ninguém aguenta. Espeita, p***. Faz o bagulho e tem que fazer direito. Toma... Vibe caiu. É o... Isso aí é DDoS, chat. Caiu... Os caras tentam. Mas o servidor tá como? Tá tomando tiro. Ele tá aqui. Tá, 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 tá. Mas tá segurando. É tiro, atarde, tiro. É muita gente. Eles não entendem. Eles não entendem que o servidor dá pra ser o melhor do Brasil. Já é, filho. Na minha opinião, f***. Coisa linda. Hã, respeita. Cai Voip, mas não cai o servidor. Não tem vermelho aqui, ó, na tela. Ai, vermelhou. Uh, não existe vermelho, meu irmão. SVRP peita de volta. Eles pegam. E como? Aplica. E também a notícia. Parece que finalmente o Educoff e o Resende, os maiores youtubers de Londrina, fizeram as pazes. Agora que o Edu voltou para o Brasil, ele foi até a casa de Resende e os dois conversaram sobre as tretas do passado. Resende gravou esse story. Gente, tô aqui ainda na casa de gravação. Eu falei pra vocês que eu tinha acabado, mas aí eu tive que voltar, mano. Tive que voltar aqui porque eu tive... Nossa, tinha uma confusão. Tive que dar umas porradas num cara aqui, velho, que, juro, foi tenso. E no caso aqui, ó, Eduzão, cara. Tive que bater também, gente. Não, é, foi uma troca de carícia aqui. Um sozinho ali, um sozinho ali, não mata ninguém, cinco minutinhos, sem perder a amizade. Enfim, gente, ó, conversamos aqui. O Edu fazia muito tempo que a gente não conversava. Cinco anos, seis. Nossa, muito tempo, acho que uns cinco. Cinco, seis anos, né, velho? Sim, coisas. Caraca. É, mas, enfim, trocamos uma ideia grande aqui. Ficamos umas três horas conversando. E maravilha. Agora o Eduzão tá aqui em Londrina, né? Tô. Vou estar aqui sempre, vou estar aqui sempre. Agora é tempo indeterminado. Vou estar aqui. Maravilha. Então, é isso. Vocês vão ver bastante coisa aí nossa, hein? É nóis. Tamo junto. Já Educoff escreveu um texto no Story dizendo o seguinte. Hoje, conversei com o Rezende, que foi um cara que me ajudou muito no início de tudo isso. Tenho muita consideração por ele e pela família dele, que abriram as portas pra mim quando eu não tinha nada. Ficamos horas conversando e relembrando das coisas que fizemos juntos. E vou confessar que foi uma parada bem emocionante pra mim. Hoje, depois de velho, depois de muito tempo, eu vejo que muitas coisas poderiam ter sido diferentes, se tivéssemos apenas conversado. Fiquei muito feliz que ele aceitou a falar comigo e resolver as mágoas e tretas do passado. Eu sempre tive e sempre vou ter muita gratidão pelo que ele fez comigo. E por mais que não estivéssemos nos falando, eu nunca abri minha boca em público pra falar mal dele. Porque quando ninguém acreditava em mim, ele tava lá me ajudando e me dando a oportunidade que eu precisava. Um dia conta a história pra vocês. Só queria falar que eu estou bem feliz com tudo isso e vou ficar mais ainda. Então segura que esse ano que tá vindo vai ser marcante. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima!